Olá, estrelas! O mantra de hoje nós vamos conhecer as várias faces da deusa mãe nos conectando com a energia primordial Shakti que vai se transmutando em diversas manifestações até chegar em Kali. Este é um mantra para encontrar o nosso poder interior e despertar essa energia adormecida através da energia da deusa Kali. Este mantra, diferente do outro mantra de Kali aqui do canal, não está voltado para retirar e destruir os nossos inimigos mas sim nos revirar, movimentar e transmutar nossos demônios internos nossas sombras, os guilhões que nos prendem a uma vida sem sentido e sem poder. É um mantra libertador de todo sofrimento que vamos acumulando durante nossas vidas. É um mantra que nos faz enxergar a nossa lamúria interna de sofrimentos, ressentimentos, injustiças, dores e não aceitação retirando de nós o mal que fazemos a nós mesmos e limpando o caminho para que nossa essência, nosso poder seja desperto. Quando sentimos que somos nosso maior inimigo este mantra ajuda a nos libertar e vencer em todos os sentidos. Kali é como um grande tsunami que antes da grande onda puxa toda aquela água e faz com que a gente consiga enxergar todos esses detritos emocionais antes que a grande onda venha e leve tudo. Perceba que cantar este mantra traz uma sensação de ser forte e pode acontecer de você ser invadido por memórias onde você se sentiu forte e enfrentou situações onde sua força foi decisiva para vitórias Este é um resgate da sua força pessoal Também nesse momento é possível rever momentos onde você perdeu a sua força e se isso acontecer sinta a energia da grande mãe Kali te envolvendo e ressignificando esse passado te trazendo vitórias e amplificando sua força espiritual sua força física sua força emocional Agradeça Faça esse mantra sempre que sentir que está perdendo sua força de vontade quando você está se sentindo fragilizado ou fraco Divina Luz Eterna Refugente Grande Deusa Kali Grande Poder que nos protegeste contra a dor e a miséria Você trouxe auspiciosidade em nossas vidas Você é chamado pelo nome de Kali Nós curvamos a Ti Divina Mãe Esse é um mantra excelente para ouvir de manhã e começar o dia cheio de energia e foco, concentração, poder e coragem Perceberá que dia a dia a vida vai se transformando e nossa rotina vai mostrando o poder de criação de uma vida baseada em escolhas acertadas E se você gosta desse tipo de conteúdo comenta, compartilha deixa seu like Um beijo e muita luz e vai serduo e vai ser Mãe... Mãe... Kalimã... Kalimã... Shakti Mã... Om Shakti Mã... Shakti Mã... Om Shakti Mã... Emaduga... 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 Om Kalimã... Kalimã... Om Kalimã... Om Kalimã... Kalimã... Shakti Mã... Om Shakti Mã... Om Shakti Mã... Shakti Mã... Om Shakti Mã... Ahemadrugá, ahemadrugá Ahemadrugá, ahemadrugá Máhájévi, máhájévi Máhájévi, máhájévi Om Kalimá, Kalimá, Kalimá Om Kalimá, Kalimá, Kalimá Shakti Má, Om Shakti Má Shakti Má, Om Shakti Má Ahemadrugá, ahemadrugá Demadrugá, demadrugá Máhájévi, máhájévi Máhájévi, máhájévi Om Kalimá, Kalimá, Kalimá Om Kalimá, Kalimá, Kalimá Shakti Má, Om Shakti Má Shakti Má, Om Shakti Má Máhájé Váhájé 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 Váháj Aum Kalima, Kalima, Kalima Aum Kalima, Kalima, Kalima Aum Shakti Mam, Aum Shakti Mam Aum Shakti Mam, Aum Shakti Mam Aum Madhuga, Aum Madhuga Aum Madhuga, Aum Madhuga Oh, Mahadevi, Mahadevi Oh, Mahadevi, Mahadevi Oh, Kalima, Kalima, Kalima Om, Kalima, Kalima, Kalima Om, Shakti Ma, Om, Shakti Ma Om, Shakti Ma, Om, Shakti Ma Oh, Mahadevi, Mahadevi Oh, 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 Mahadevi Amaduga, Amaduga Amaduga, Amaduga Mahadevi, Mahadevi Mahadevi, Mahadevi Om Kalima, Kalima, Kalima Om Kalima, Kalima, Kalima Shakti Ma, Om Shakti Ma Shakti Ma, Om Shakti Ma Amaduga, Amaduga Mahadeva, Amaduga Mahadevi, Mahadevi Mahadevi, Mahadevi Om Kalima, Kalima, Kalima Om Kalima, Kalima, Kalima Shakti Ma, Om Shakti Ma Shakti Ma, Om Shakti Ma Mahadevi, Mahadevi Mahadevi, Mahadevi Om Kalima, Kalima, Kalima Om Kalima, Kalima, Kalima Shakti Ma, Om Shakti Ma Mahadevi Om Shakti Ma, Om Shakti Ma E-ma-duga, 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 E-ma-duga. E-ma-duga, 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 E-ma-duga. E-ma-duga, 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 E-ma-duga. E-ma-duga, 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 E-ma-duga. E-ma-duga, E-ma-duga, E-ma-duga. E-ma-duga, E-ma-duga. E-ma-duga, E-ma-duga, E-ma-duga. 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 E-ma-duga. E-ma-duga, E-ma-duga. E-ma-duga, E-ma. E-ma-duga. 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 E-ma. E-ma-duga. 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 E-ma-duga.